Jenga chegou a Luanda por uma comitiva e fez uma exibição esplêndida da aristocracia e da realeza do Dongo. Ela falava português, sabia muito de política e era uma estrategista. Ela era uma embaixadora perfeita para mostrar aos portugueses que éramos um povo poderoso, imponente e íntegro. Naquela altura, o governador da região era o Sr. Andes Souza, que atuava em nome do governo português. Ele pretendia colocar Jenga firmemente no lugar dela. É mais velha do que eu pensava. Acho melhor não subestimar ela. Não é o que pretendo. Ninguém ainda a colocou no lugar dela.